Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. Hoje em dia hoje é um FD do episódio 5 do Kaku Shiguto. Esse episódio foi muito bom. Muito bom mesmo. Ele pegou uma coisa mais interessante que os outros episódios, pelo menos na minha teoria, é que o humor dele foi baseado numa situação relativamente séria. Não foi humor por humor, não foi um stand, um momento, sei lá, onde a piada era mais pra fazer a graça ou pra forçar uma situação engraçada. Foi uma situação séria, com assuntos relativamente sérios, onde a piada meio que aliviava, ou deixava um pouco mais tranquilo, enfim, a cena ou a situação. Então esse episódio 5 foi muito consistente. Eu achei muito consistente. Tanto no sentido de drama, quanto no sentido de humor, quanto no sentido de temática. Então ele abordou coisas extremamente interessantes, de maneira razoavelmente, não extremamente, mas bem interessante também, com uma qualidade de timing. O tempo dele foi muito bom, as piadas foram bem encaixadas e foram engraçadas. O melhor é que ele não repetiu piada, ele fluiu bem, e ele conseguiu trazer um clima, uma atmosfera muito boa, assim, constante e boa, pro episódio inteiro. Então, junto com o episódio 3, que eu considerei muito bom, esse episódio também é muito bom. O fim dele é muito melhor. Muito melhor não, mas muito bom mesmo, também. Aproveito também pra gravar a tela aqui do computador, e enquanto eu falo sobre o episódio, comento um pouco. Esse esquema de gravar a tela não é muito bom, mas eu faço ele porque os artigos estão em processo de elaboração. Eu não vou lançar agora, acho que na sexta, em vez do Kingdow, eu lanço Kakushigoto. No domingo, em vez do filme da semana, eu lanço Kakushigoto também, em dupla. Artigo 2, 3, 4, 5. Juntos os dois. Aí fica aqui parado. Esse é o episódio 5, no caso. Aí o episódio 6, eu lanço na semana que vem, fica uma semana de atraso. Porque fica muito em cima, né? A episódio eu lanço na quarta, quinta-feira. Se eu for lançar o artigo na sexta, junto com o dia que lançava Kingdow, é muito inviável. Então eu deixo uma semana atrasada e lanço o artigo sempre nas sextas-feiras. Se não tiver hiato, né? Porque eu vi os animes que a produção tinha terminado, e Kakushigoto não é um deles. Pode ser que o anime entre em hiato, assim como o Kingdow entrou. Mas de modo de outro, eu vou gravar a tela aqui de fundo, pra vocês, e vamos comentando um pouco mais em detalhe esse episódio. Teve essa saga inicial aqui, que foi bacana, da hipocrisia dele, né? De, ah, eu sou um autor de mangá, mas eu não quero ajudar os autores iniciantes. Aí a filha dele chega e fala, ah, é importante cumprir tarefas que a gente não gosta de fazer. Porque se ninguém fizer, desmorona, né? A sociedade exige que a gente cumpra coisas e faça coisas que a gente não gosta. E ele, ah, verdade, já que eu não gosto de fazer, mas minha filha me deu uma leção de moral, agora eu vou fazer. E ele entra como jurado aqui desse prêmio de revelação de mangá Kanuvo. O que é bem interessante, na verdade, né? Porque ele, como veterano, pode dar dicas extremamente interessantes e boas pros novatos, né? Pras pessoas que estão começando a carreira agora. Então é uma espécie de transmissão de bastão, transmissão de experiência. E um pouco de, sei lá, é bacana mesmo esse negócio de você transferir pras próximas gerações a sua expertise. E aqui eu vi o nome do mangá dele, finalmente eu sei o nome do mangá dele. E é de comédia, não é tanto de humor negro, mas é mais pra comédia. Embora seja humor negro também. E aí tem todo esse processo dele fazer essa interação com a equipe dele, saindo da hipocrisia ou sendo hipócrita, por culpa da leção de moral da filha dele, a Rime. Depois tem a abertura. E o editor. Nossa! Tirando o Pepe, que essa piada do Pepe foi legal. E de fato essa dica que ele deu pro Pepe é uma dica bem fundamentada, de você conseguir fazer o texto ter respiração. Sabe? O texto respirar. Quando você faz uma introdução, eu como também escrevo, mas no sentido de texto mesmo, né? Não de mangá. Então eu sei que se você não fizer o texto respirar, e embora isso também faça parte do estilo do texto, você pode ter um texto asfixiante de propósito. Mas se você não tiver uma pausa, pontuar um ponto final e começar um parágrafo novo, não tiver uma dinâmica ali de palavras e de espaçamento onde o texto respire, o texto asfixia. Então se você tem ali uma apresentação de mundo muito desgastante, e tem mangás que são assim de propósito, tipo Terraformers, Terraformers é assim. Eu gosto, mas ele é hiperspositivo. Então o mangá não flui, então ele é truncado. Se ele é truncado, isso é uma dica pra quem escreve, é uma dica pra quem faz mangá, de dar espaçamento, dar um respiro nas coisas pra que as coisas se tornem mais agradáveis. Às vezes agradável não é ideia, às vezes tem que ser desagradável mesmo, porque a história obriga isso a ser desagradável. Mas pra quem faz histórias, é uma dica importante, o anime ensina também, que o texto tenha uma respiração. O texto consiga fazer a gente conseguir respirar junto à leitura. Ou seja, ter pausas adequadas pra que as coisas entrem num fluxo. num fluxo de leitura. Foi uma dica legal. E aí temos o editor dele. O editor é um desgraçado. Ah, tirando o Pepe e brincando com as coisinhas. O editor dele, ele sacaneou ele várias vezes. O editor dele é o personagem, tipo, aquele desgraçado, né? Tipo, com uma palavra que você pode dizer pra ele. Tem uma palavra, né? Que o cara é um pé frio, mas é um lazarento, um cara que te passa pra trás, um cara espertinho. Então, o editor dele é meio lazarento. E ele passou e mandou os betas das obras de análise pra ele analisar na casa dele. E aí foi a piada de mandar lá, não, manda no escritório. Aí, não, ele manda no escritório. Não, manda no IPDF. Não, mas eu só sei fazer uma coisa de cada vez. Você tá me sobrecarregando. A piada foi boa. Ah, principalmente quando a Remy ficou presa nos caixotes. Foi engraçado. É, aqui. Remy presa nos caixotes. Tadinho. Ah, pouco mesmo pra trás, né? Mas tanto faz. Ah, de um modo... Não, na verdade é aqui. Essa aqui, essa cena foi legal. Mas, de um modo ou de outro, foi bacana esse fluxo aí do editor ser um lazarento, ser um cara de, sei lá... Eu não lembro a palavra que eu queria descrever esse editor. Mas ele é um cara chato. Ele é um cara chato. Ele ficou enchendo o saco dele, né? Aí ele vai lá e mexe. Nossa, ele mexe nos manuscritos críticos. Ele faz as críticas a todos os mangakas novatos. O editor vai lá e, por livre e espontânea, imbecilidade, mexe. E ele fica com má fama porque parece que ele tá sendo sarcástico com todo mundo e zoando a cara de todo mundo de quem ele fez o review crítico dos mangás. Ou seja, das histórias beta. Isso foi uma puta sacanagem do editor dele. Foi uma puta sacanagem do editor dele. E até pegou mal pra ele, né? Porque queima, né? Queima. Aí ele volta aqui com a... Ah, essa ceninha foi bonita da Remy querer ter alguém pra cuidar. Ele fala, você pode ter alguém pra cuidar, mas depois dos seus 20 anos. Ele é um pai muito coruja e muito ciumento, né? Muito ansioso e afetivo, mas é uma piada bonitinha. E deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah, e aqui na segunda metade do anime foi a parte das oito páginas. Oito páginas finais do mangá dele serem literalmente negadas. Ou seja, ele tem que fazer uma... Reescrever isso em um tempo recorde, um tempo limítrofe ali. Tem que redesenhar tudo. E aí ele tem que deixar a Remy sozinha, porque ele vai ter que passar a madrugada inteira retrabalhando as páginas que foram negadas. Ou seja, a versão dele não foi barrada e não pode ser publicada e tem que mandar pra impressão. Então ele tem o maior rolê. E aí o editor lazarento dele também de novo, fazendo piada e levando ele pra um hotel pra ele trabalhar, né, alugando um quarto chique, pra ele se vir aí e tal. Aí teve as piadas da equipe dele, principalmente, mais dele e resolvendo a situação. E a Remy ficando solitária e tal na casa dele, enquanto a... Eu não lembro o nome, a assistente bonitinha dele aqui, que também ajudou ele a fazer a... A pela do roupão foi legal, foi várias vezes repetidas, foi uma piada bacana. Mas a assistente mais bonitinha dele também fazendo aquela personalidade dela meio sonça, meio dissonante, foi bacana. Essa daqui dele abraçar o Pepe, que era um dos assistentes dele, foi divertido também. Ah, eu não quero... Eu quero subir na carreira desse modo não, não sei o que lá, porque o Pepe também ambiciona a ser um mangaka com a sua própria obra publicada. E o editor stalkeando a empregada dele. Nossa, foi terrível. Esse cara é o escroto. O editor dele tá se tornando o cara escroto do anime. E ele stalkeando a empregada dele, que é a Nadija, Nadija, alguma coisa assim. E aí ela vai idolar e acaba brigando com os pais e fazendo uma companhia pra Rimi, porque ela brigou, enfim, ela criou um lugar pra passar a noite. Foi bacaninha, a Rimi tava solitária. E daí, por causa disso, né, que o editor, em vez de ficar com a filha do Kakushi, ele vai e começa a stalkear a Nadija. A Nadija, acho que é a Nadija o nome dela. Que é a empregada do Kakushi. Essa foi bacaninha, a companhia da amiga idol da Rimi na noite dela. Enquanto isso, ele lá, malhando, enquanto elas se divertiam, passavam uma noite ali, comemorando, fazendo festa. Esse potinho aqui, a piada do chocolate foi divertida também. Daí ela odiar o chocolate, ele ficar dando o chocolate pra ela, aquelas caixas de chocolate. Só que ela não queria o chocolate, ela criou o brinde. E ela ganhou o brinde, que era uma espécie de potinho de metal pra guardar coisa. Era só isso que ela queria, que a Rimi queria. Foi bonitinho. Eu já fiz isso também, de não querer o produto e comprar o negócio pra ganhar os brindes da vida. Gasta uma grana do caralho. Mas é, faz parte. Mas enfim. Ah, e a professora, usando o bastão dela pra agredir o stalker aqui, que é esse editor lazarento. E essa piada de elas terem medo da explosão também, foi engraçado. Enfim, o anime foi um episódio muito legal. Um episódio muito legal mesmo. Até o assistente com o braço quebrado, né? Que eu vivi com o braço quebrado, chegando atrasado lá e não conseguindo participar da festa do roupão, foi divertido também. Foi um episódio muito bom, em geral. E ele voltando pra casa, ó, minha filha, não sei o que lá. Aí tem aí, explica por que que ela não queria aquele negócio. E aí a medalha de ouro, que ele sabendo que no futuro ele vai virar uma pessoa menos importante, porque outras pessoas vão entrar na vida da Rime. Ele, ah, vou escrever aqui a data e que isso aqui foi importante pra mim porque eu quero registrar que essa medalha é importante. Se eu olhar pra ela novamente um dia mesmo que eu seja prata, eu vou me sentir melhor. mas isso aqui é um gancho e isso que é bonito da Rime perceber que a letra aqui na caixa, ou seja, ele morreu quando ela tinha 16 anos e ela tem 10 anos nessa época aqui da medalha, ela tem cerca de 10 anos, ou seja, o Kakushu provavelmente morre, eu acho que ele morre, quando ela tem 16 ou 15 anos, provavelmente 16, mas tem as caixas aqui. Ele provavelmente sabia que ia morrer porque ele deixou as caixas que nem a mãe dela pra ela e a caixa começa exatamente no número 17. Então as caixas do 17 em diante são as caixas do pai. que não tô conseguindo achar aqui o número. Mas enfim, temos aqui a Rime abraçando a caixa. E da... não sei, das 13? Não. Acho que é dos 9 aos 16 anos são as caixas da mãe. Eu não lembro, eu não lembro. Mas enfim, ela tem esse pequeno detalhe dramático muito interessante que dá um peso muito grande pro anime, que é ela abraçar essa memória afetiva que é deixada pela mãe e pelo pai. E não sabemos ainda o destino da mãe e com certeza a mãe dela morreu. Eu não sei o certo como, tomara que explique, tomara que mostre. E o Kakushi também morreu, também não sei o certo como, tomara que bem explique. Mas é isso, pessoas, foi um ótimo episódio de Kakushi Goto e agora parte pros artigos, né? E encaixou muito bem essas piadas. Como eu falei, se tiver um fundo ali mais sério, mais maduro, com temas um pouco mais, enfim, decentes, a piada fica um pouco melhor. Pelo menos é a minha perspectiva de telespectador. Logicamente que eu sou chato. E eu não sou muito de anime de piada. Na verdade, é um anime que não vai muito com a minha índole de cobrir. Mas eu peguei ele e rebote, então, paciência. E é isso aí, pessoas. Até mais, até o episódio 6, né? É o 6? É o 6. Até o episódio 6. Falou-se.